Ele domou um pet lendário, que o força a lutar com monstros. Tudo aconteceu quando o Fel leva o Mukoda até uma masmorra, e fala que ele precisa ficar mais forte. Mukoda começa a sair de fininho, porém o Fel puxa ele pela roupa, e explica que os monstros são fracos, e que ele precisa ser capaz de se proteger sozinho. Então Mukoda decide entrar, mas antes ele compra algumas comidas com seu poder de loja online, pois elas são capazes de aumentar o seu status por um certo tempo, o tornando mais forte. E após encher o bucho, eles entram na masmorra, e diversos monstros vão aparecendo pelo caminho. Mukoda consegue derrotá-los com muito medo, até que eles chegam no último piso, e encontram um grupo enorme de kobolds. Mukoda fala que não tem como lidar com isso, só que o Fel não tá nem aí, e empurra ele. E assim Mukoda usa sua magia de terra, com muito desespero. E após uma longa batalha, o chefão final aparece. Mukoda usa o máximo de energia pra fazer uma pedra maior, e acerta o chefão com toda a força, porém ele continua vivo. Então Sui usa o seu ácido, e consegue derrotá-lo, e o Mukoda desmaia por cansaço.